E a gente tem falado muito aqui no Jornal do Meio Dia do preço das coisas, né? Tudo muito alto, tudo muito caro, né? E a gente vai falar agora de queijo, requeijão e até leite condensado. Tudo fake, ou seja, falso. Basta dar uma volta num supermercado para encontrar produtos genéricos que imitam os verdadeiros na embalagem e no gosto, mas não tem os mesmos nutrientes. Eles enganam o consumidor que não tem o hábito de ler o rótulo e podem causar também problemas de saúde, viu? O assunto agora você confere na reportagem do Lucilio Macedo. Você gosta de queijo, mussarela? Sim. E o que dizer daquele requeijão bem cremoso? Gosto, só que tá caro, né? Produtos que você encontra com facilidade em qualquer supermercado. Um queijo puro à base de leite pode até ter um sabor parecido com um similar. A diferença está no valor nutricional. Os produtos chamados similares ou análogos lotam as prateleiras dos supermercados. Um exemplo, queijos que não são feitos de leite levam amido, gordura vegetal e água. Praticamente todos os produtos de laticínios têm um produto similar, que imitam requeijão, iogurtes, creme de leite e leite condensado. Um outro exemplo é o sorvete. Esse aqui, por exemplo, não é a base de leite, né? O mundo pode imaginar, pô, se é um sorvete, é a base de leite. Olha só a composição dele. Água, açúcar, gordura vegetal, soro de leite em pó. Quer dizer, não é um leite puro. Então, o consumidor tem que ficar atento, porque isso aqui impacta diretamente no valor nutricional do produto. Bom, já aqui eu estou com requeijão, mas a consumidora, o consumidor tem que ficar atento, porque esse não é um requeijão puro. Tem amido misturado, né? Que deve baixar aí o valor nutricional. Nós vamos conversar daqui a pouquinho com uma nutricionista para explicar isso para nós. Esse é um produto mais barato do que o requeijão com totalmente a base de leite. Esse tem amido. Tem que ficar atento. A gente chega, né, na pressa, só pega, nem olha direito, nem data de validade, nem nada, e passa e leva para a casa de boa. Olha o data de validade, fabricação. E os ingredientes? Tem vezes que eu olho os ingredientes, nem sempre. Quando a gente está no supermercado, assim, hoje eu estou mais tranquila, mas geralmente eu venho muito rápido, então, assim, procuro agilizar o máximo possível. Então você pega um produto ali, ele está bonito, está com um preço bom. É raro você olhar do que é feito, do que não é. Esses produtos similares são permitidos no mercado. Mas os sindicatos dos produtores de mercadorias à base de leite pedem mais clareza de informações nas embalagens. A nutricionista Carolina Chaveiro faz um alerta. Hoje em dia, até por conta de uma questão de custo, diminuição de custo, nós já encontramos muito no mercado os produtos fakes. O que são esses produtos fakes, né? É quando a gente pega um produto e acaba modificando ele, então ele fica mais calórico e tem um valor biológico, um valor proteico bem menor. É, já foi o tempo, né, que a gente comprava o queijo, o requeijão lá da fazenda, que a gente comprava o leite do leiteiro, que realmente era o leite natural, né? Infelizmente, hoje tem tudo isso.